Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Poké Radar, voltando ao horário normal pra quem gosta de almoçar assistindo os vídeos. Tava completamente bagunçado na minha vida, tava um pouquinho difícil de soltar os vídeos no horário normal, mas agora tá voltando tudo aos eixos, tô conseguindo me planejar melhor. Então vai voltar a sair todo dia aí às 11 horas da manhã e quero aproveitar também e pedir desculpa, alguns vídeos estão saindo meio que sem edição, porque o Pokémon 3G Live é bugado pra caramba, então de vez em quando eu simplesmente começo a gravar e eu não reparo que o jogo não tá fazendo efeito sonoro. Sem efeito sonoro a edição ela demora muito mais pra eu poder encontrar os pontos que são silêncio de verdade ou que tá acontecendo alguma coisa no jogo, né? Porque quando tem efeito sonoro, tá lá na faixinha de edição pra quem entende, o áudio tá nulo, tá silêncio e aí tem o efeito sonoro, eu consigo identificar o que tá acontecendo alguma coisa ou não. Então, quando dá esse bug, quando não rola o áudio, me complica demais, então eu não tenho tempo hábil pra ficar fazendo uma edição super dinâmica, porque demoraria 2, 3 horas, quando na real demora 40, 50 minutos normalmente, dependendo aí do vídeo. Então peço perdão, já tô esperto, sempre antes de gravar agora, eu jogo uma partidinha, vejo se o áudio tá funcionando e aí sim eu gravo, mas perdão aí pra quem se incomoda com esses vídeos com pouca edição. Mas chega de enrolação, o deck de hoje vai ser o deck de Regis, que muita gente gosta, eu particularmente nunca joguei com esse deck, nem quando ele era absurdamente bom, nunca me chamou muita atenção, mas eu decidi trazer aqui porque, cara, é um deck bem divertido, querendo ou não. Então vamos jogar essa lista na tela, pra quem quiser tirar aquele print, fica à vontade, quem quer importar pra dentro do Pokémon TCG Live direto, tá aí na descrição dos vídeos, sempre a lista que eu uso. Vale citar que essa lista aqui não é minha, eu sempre cito quando não é uma lista que eu criei, já que eu nunca joguei com o deck, não tenho nenhuma afinidade, eu peguei em um canal gringo aí, agora eu não vou lembrar qual, tá? Eu realmente não lembro qual, mas enfim, se a lista for ruim, a culpa não é minha. Bora então explicar esse deck maravilhoso dos Regis. O coração do deck vai ser o Regigigas, ele tem a habilidade de sabedoria ancestral, um Pokémon básico, 150 de vida do tipo incolor, né, sempre bom citar, que basicamente fala que se você tiver todos os Regis em campo, uma vez durante o seu turno você pode ligar 3 energias da sua pilha de descarte em um dos seus Pokémon. Uma aceleração de energia absurda, com um custo absurdo também, né, todo o seu campo tem que ser formado por Regis, já que temos 6 diferentes. Mas, vale a pena, vale a pena porque a habilidade é muito boa. Depois ele tem o ataque, destruição gigatônica, 150 de dano, e se o Pokémon ativo do seu oponente for um Pokémon VMAX, causa 150 a mais, por 5 energias. Um pouquinho ruim, até porque só 1000 VMAX, tá, no formato aí de VMAX, às vezes o Intellion aparece também, mas a graça aqui é a habilidade, o deck não funciona sem ela, pra que exalti, tipo lutador e 4 de custo de recuo. Falando dos Regis, talvez o nosso principal atacante aqui seja o Regidrago, ele que é básico, com 130 de vida do tipo dragão, e tem uma habilidade muito boa, tesouro do dragão, uma vez durante o seu turno, se esse Pokémon estiver no seu campo ativo, você pode comprar até ter 4 cartas na sua mão. Você só pode usar uma habilidade dessa por turno, mas é muito forte, muito forte, mesmo você comprar até ter 4 milzinho já ajuda muito vários decks, imagina você comprar uma carta a mais, e seu ataque é bem legal, uma de planta, uma de fogo, uma incolor, 160 de dano, seco, acaba nocauteando a maior parte dos Pokémon aí do jogo, em 2 ataques, acaba sendo uma troca de prêmio bem justa, sem fraqueza, sem resistência, e 3 de custo pra recuar. Nós vamos também com um do outro Regidrago aqui, ele tem 130 de vida, tem 2 ataques, mas a gente só vai falar do segundo, que é o que importa mesmo. 2 de plantas e 1 de fogo, 240 menos 20 pra cada marcador nesse Pokémon, geralmente 240, porque a gente vai atacar com ele sem nenhum dano mesmo. Isso aqui é legal, porque a gente tem a presença, por exemplo, do Shimpal no meta, a gente tem a presença de alguns Pokémon V, que depois evoluem, ou até mesmo que não evoluem, como o Lumínion, e que nenhum dos nossos outros atacantes poderia nocautear. O Regidrago consegue, além de que, o outro Regidrago, 160 mais 160, não é o suficiente pra nocautear um Charizard. Já com esse Regidrago aqui, a gente consegue sim, fechar esses nocautes em 2 ataques, no Charizard, principalmente, que é o maior, é... maior vida que tá aí no meta, né? Outra boa opção de ataque que a gente vai ter aqui é o Regilek, 120 de vida, do tipo elétrico. Tem o ataque Terra Faísca, 2 energias elétricas, 1 micolor, 120 de dano. Você descarta todas as energias elétricas desse Pokémon, e causa 40, 2 Pokémon no banco do seu oponente. Você dá essa amaciada, às vezes é bom pra você fechar nocaute em 2 ataques, ou até nocaute em 1 ataque, né? O outro Regidrago, por exemplo, se você causou 40 em 1 Giratina, ou em 2, vai, depois você vem com o Regidrago, e cada ataque do Regidrago vai levar uma Giratina embora. Pra que, é o tipo lutador, e 2 de custo pra recuar. Outra opção que a gente tem de ataque é o Regirok básico, pedra 130 de vida. Ele tem o ataque Portal Regi aqui, que os outros não tinham até agora, mas que pode ser legal, você procura por um Pokémon básico no seu baralho e coloca no banco, já que a gente tem que ter um banco bem cheio. Se a gente começar com o Regirok, pode ser que esse ataque ajude, não é o ideal, mas não custa nada lembrar que existe. Depois o Dig Impacto, 2 de luta e 1 incolor, 140 de dano, e você não pode atacar no próximo turno. Legal pra bater algumas fraquezas, né? Arceus, por exemplo, 280, vai ser nocauteado. Miraidon, todo o deck de Miraidon ali, quase basicamente todos os Pokémon. Então é bem bacana. Fraqueza é o tipo planta, e 3 de recuo. Nós podemos atacar também com o Registil, ele que é do tipo metálico, 130 de vida também, básico. Também tem o ataque Portal Regi, então interessante. E o seu ataque golpe pesado, com 2 metálicas, o Minkolor causa 220, menos 50 pra cada recuo que o seu oponente tiver. Então assim, é um dano que pode cair muito fácil, mas pra bater em algumas fraquezas, pode ser interessante. Por isso que a gente usa energia o suficiente pra atacar com ele. Tem pau, por exemplo, tem fraqueza. Você vai reduzir 100 de dano, mas ainda são 120, que vezes 2, consegue nocautear ele. Então, bem legal aqui. Fraqueza é o tipo fogo, resistência é o tipo planta, e 3 de custo pra recuar. A gente finaliza com o Regi Ice, 130 de vida do tipo água, também tem o Portal Regi como ataque, mas o seu segundo ataque a gente não tem como usar. Eu poderia até falar pra vocês ficarem à vontade pra talvez tirar uma energia lutadora e colocar uma de água só pra ter a possibilidade de atacar com o Regi Ice, mas eu não acho que faz muito sentido, porque o seu ataque não é tão forte no meta atual. E a lutadora, querendo ou não, bate na fraqueza de Arceus e de Miraidon e companhia. Fraqueza é o tipo metálico e 3 de custo de recuo. Nossa linha de apoiador vai ser Back to Basic, aqui, né? O que seria o padrão do formato, assim, mais basicamente as principais Staples, que será pra quebrar a mão do oponente, pra rodar a nossa mão, muito forte essa carta aqui. Ordem da Chefia pra pegar Pokémon no banco do oponente e trazer pra frente, também sempre muito forte. E pesquisa de professores pra descartar a mão e comprar 7. A gente quer ter energias no descarte e a gente quer correr o deck, então acaba sendo uma treinadora que realmente encaixa muito bem na nossa estratégia. Pra procurar Pokémon, não vamos com o passe de batalha VIP aqui, muito parecido com o deck que eu acho que eu trouxe na sexta-feira casual de Garbodor. O motivo aqui é, a gente... Não, a gente precisa sim fazer um setup forte, ok, mas nós temos já muitos Pokémon básicos, a gente vai encontrar eles naturalmente, muito fácil, mas a gente precisa muito de uma forma que encontre eles facilmente ao longo da partida. O passe de batalha VIP não faz isso ao longo da partida, então maximizar as bolaninhas acaba sendo um pouco mais interessante, junto também de 4 Ultra Bola, e vai buscar aí os nossos Pokémon, também pode descartar energias na nossa mão. É o suficiente pra ser consistente, tá? Não precisa realmente do passe de batalha VIP, e são duas cartas que sempre vão funcionar, você sempre vai poder contar com elas pra achar seus Pokémon. Nós vamos com 3 carrinhos de substituição aqui pra trocar o nosso Pokémon ativo por um do banco, nossos Pokémon são pesados, a gente quer muitas vezes o Red Drago pra poder comprar carta, então a gente tem que ter mobilidade. 3 Super Vara pra recuperar recursos aí, né? Como eu falei, a gente vai ter que fazer um ciclo muito grande de Pokémon, já que eles são facilmente nocauteados, e dependendo do que for nocauteado, a gente não pode usar a habilidade do Red Gigas, então a gente pode ter que voltar até mesmo o Pokémon que não é atacante, porque a gente vai precisar dele no banco pra poder usar a nossa habilidade. Vamos também com o Recipiente Terrestre, a Cumbuca de Terra, tão querida aqui no canal, descarta uma carta na mão, procura duas energias no baralho básicas e coloca na mão. A gente usa muitas energias diferentes, então não tem muito o que explicar sobre essa carta aqui, você pode pegar energias de tipos diferentes e aumenta muito a consistência do deck. Falando em consistência, vamos com dois tênis de caminhada aqui, não muitos, olha a carta do topo, se você quiser, coloca na mão, se você não quiser, descarta e compra uma carta a mais. Uma forma de tentar correr o deck aí, eu gostaria de tentar usar quatro, mas como eu não tenho muita familiaridade com o deck, não quis mexer na lista, mas é bem legal esse item aqui pra trazer consistência e velocidade pro baralho. E dois pegadores de contra-ataque, esse deck aqui, ele tem essa dificuldade de ter que ter o banco sempre cheio, então ele tem que cavar muito, então geralmente seu apoiador vai ser uma quiseira ou uma pesquisa de professores pra comprar carta, então o pegador de contra-ataque ele acaba sendo a única forma que a gente tem mais confiável, digamos assim, de dar alvo no banco do oponente, por isso que nós vamos com dois aqui e apenas uma ordem da chefia. Nosso estádio de escolha vai ser o Artazon, porque a gente, como eu já disse, a gente precisa de um ciclo muito grande de Pokémon básico e ele vai buscar basicamente qualquer Pokémon do nosso baralho e colocar no banco, ajuda tanto na velocidade nos primeiros turnos, quanto na consistência ao longo da partida. Além de que o estádio desmoronado é muito chato contra esse deck, o Artazon resolve isso tranquilamente porque ele não só quebra o estádio pra você poder voltar a encher o seu banco, como ele busca já um Pokémon pra habilidade do Regigigas voltar a funcionar. Ferramenta, nós vamos aqui com o Cão Crítico. Tem um ataque que dá um ataque pro seu Pokémon que por três energias em colores causa 280 de dano, então é o maior dano que a gente pode causar aqui nesse baralho, com o revés de só poder ser usado quando o seu oponente tiver apenas um prêmio. Todos os nossos Pokémon dão um prêmio. Então em algum momento o nosso oponente vai ter que passar por esse estado de um prêmio, é muito difícil ele evitar isso. Tem o Iron Hands, às vezes tem o Greninja que vão conseguir evitar, mas é bem difícil que o nosso oponente consiga fazer isso. Então com o Cão Crítico toda partida provavelmente ele vai poder ser usado em algum momento e cara, 280 é um dano muito bom, muito considerável. Energias, nós vamos com duas energias presentes quando o Pokémon nocauteado com essa carta, quando o Pokémon com essa carta ligada for nocauteado, você compra TT7 cartas na mão. O legal é que a gente pode sempre reaproveitar ela do descarte com o Red Gigas, então é disparado o baralho que faz melhor uso dessa energia que é extremamente quebrada, ela basicamente torna a gente imune a Kicera, Roxane e a Fins, então é muito legal ter ela aqui. Não precisa de tantos porque como eu disse ela sempre vai voltar para jogo com o Red Gigas. Duas energias luminosas que vai fornecer uma energia de qualquer tipo para o Pokémon que essa carta estiver ligada, desde que esse Pokémon não tenha outra energia especial. Então a gente não pode colocar duas luminosas senão elas vão virar duas incolores, a gente não pode combinar a luminosa com a Gift, mas ter duas é interessante porque facilita esse jogo aí de várias energias diferentes que o nosso baralho acaba tendo, né? Depois serão duas lutadoras, duas de planta, duas elétrica, uma metálica porque o Registro não é um super atacante, mas é interessante ter a opção de atacar com ele, né? No caso com uma metálica e uma luminosa e duas de fogo. É isso, eu espero que vocês tenham entendido tudo que tenha ficado muito bem explicadinho porque agora a gente vai para a porradaria franca com esse baralho aqui de Regis enquanto ele ainda é viável porque eu acho que ele vai ficar mais inviável ainda depois da rotação. Posso estar enganado. Bora! Primeira partida encontrada e enquanto eu procurava a partida, eu estava pensando sobre o deck aqui, gente, eu senti falta já da bola pesada de Hisui e essa versão aqui que eu peguei não usa. Então dependendo de quantos Pokémon nossos cair nos prêmios nesse jogo, eu já vou alterar aqui em tempo real, tá? Talvez até no lugar daqueles tênis. Ah, só porque eu falei dela. Porque eu realmente parei para pensar aqui e eu fiquei incomodado, cara. E como que um deck de Regis não usa? Eu realmente me incomodei. Bom que ele já descartou um Arrow Hands. É bem legal para a gente. A gente nocauteia deck Excalibur muito fácil com esse deck aqui, né? Basicamente com ataque do Regidrago, Countercatcher e tudo mais. Mas assim, é bem interessante que ele tenha descartado o Mãos-Férreas porque o combo de Regidigas com Mãos-Férreas poderia ser muito perigoso para a gente. Então vamos abrir aqui. Eu já quero usar a Poké Parada. Não estou nem aí. Beleza. Não me importo. Vamos começar aqui com o Artazon. A gente trazou um Regilek e foi isso, né? Tá. O que eu quero pegar então? Eu quero pegar o Regilek porque dos que eu não tenho em campo ainda é o que eu menos tenho. Vou já descartar essas duas energias aqui. Vou pegar... Vou guardar o Registil porque eu não quero que ele fique nocauteando o meu Registil de graça também. Vou comprar aqui com o Regidrago. Ligar essa energia não me agrega em nada, né? Então vamos de que cheira. Vai que eu compro uma energia de fogo e uma forma de achar básico, hein? Olha lá que delícia. Nem preciso achar o meu básico. Ele já está aqui. Vamos então de Regidigas Ligando Energias aqui no... Caramba, que começo maravilhoso. Não poderia esperar algo melhor desse deck aqui. Nocauteando já esse Greninja. Coisa linda de Jesus. Adorei. Adorei, adorei, adorei esse começo aqui. Já começa colocando pressão, nocauteando. Já tem a Gift Energy ali. Já tem a Bola Ninho pra procurar um próximo atacante. Então, assim... A gente está... Tranquilo. O problema é... Ah, isso aqui ajuda a gente a achar uma possível forma de substituição. Eu ia falar que o problema é que a gente não consegue atacar, né? Com as energias que a gente vai ter no Descartes, a gente não consegue de fato atacar esse Shen Paul porque a gente não teria como recuar e tudo mais. Mas agora a gente só precisa achar uma forma de substituição. Ah, mas aí também ficou lindo. Aí ficou bonito. Vamos de Poké Parada. Estou de boa com isso aqui. Aqui eu acho que eu vou descartar qual que é uma das duas energias pra ser sincero. E aqui eu quero segurar na mão uma útil. Então eu vou ligar essa aqui. Não resistiu porque ele pode ser um bom atacante nesse jogo. Eu posso usar essa habilidade também. Eu poderia usar essa habilidade... Ó, eu vou fazer aqui, ó. Estou me preparando, tá, gente? Porque como eu ganhei esse turno pra usar uma habilidade a mais, eu quero usar essa habilidade aqui no Reginec porque ele recua. Então eu não tenho que achar uma substituição depois que o meu Regidrago for nocauteado. Não vou usar esse tênis porque eu não preciso de mais nada nesse turno. E eu guardo ele pra talvez algum momento que eu precise cavar de fato recursos, né? Acho que nós estamos numa posição bem agradável na partida, pra ser bem sincero. Ter nocauteado aquele Greninja foi muito bom porque a gente tirou o Draw Power dele ao mesmo tempo que a gente tira aquela ameaça que eu falei, né? Do Greninja mais Iron Hands. Pra ele fazer isso agora ele tem que voltar o Greninja, voltar o Iron Hands, voltar os dois pra campo. É um pouco mais difícil. E se ele não conseguir fazer Backscalibur agora também... Pô, aí tamo no céu, né? Aí tamo no céu, meu amigo. Eu não preciso nem fazer nada. Talvez o que eu possa fazer seja colocar uma energia em campo, mas eu nem preciso pra ser sincero. Vamos só nocautear um teste em pau. Vantagem demais aqui. Eu até poderia cortar essa gameplay, mas acho que foi um começo tão explosivo que assim, tem que deixar, né? Não é sempre que o deck faz isso. Por mais que o nosso oponente esteja no começo bem mais lento, eu acho sacanagem cortar uma partida que o deck jogou tão bem. Agora ele vai começar a jogar. Vai dar tempo? Vai ser tarde demais? Vai ter que descobrir. Já tá três prêmios na frente, então pode ser que seja tarde demais. Eu particularmente acho que é tarde demais porque o nosso Red Dragon que causa 240 tá no deck. Então graças a essas duas energias que a gente já tem no Red Lack, a gente pode simplesmente busca o Red Dragon de 240, recua, coloca as energias nele e é isso. Nocauteamos um... Ah, ele pode não fazer real. Olha, não tinha pensado nisso. Eu ia falar que com isso a gente conseguiria nocautear um Shempal tranquilamente, mas ele vai de Backscalibur. Tá certo, tá certo. Não muda muito porque a gente tá com o prêmio ímpar, então a gente não vai ficar triste de nocautear esse Backscalibur de maneira nenhuma. Mas, inteligente. Tá. Vamos abrir de tênis? Eu quero o Artazon. Eu quero sim porque eu tô tentando poupar aqui as minhas formas de procurar Pokémon, né? Aqui, eu vou com o Red Dragon aqui mesmo. Recuando. Ligando aquelas três energias de sempre nele. Essas três aqui que a gente sempre vai querer ligar nele. E, deixa eu dar uma olhada rapidinho. A gente tem Regidrago e a gente tem Regirock lá. Eu vou colocar essa Gift nesse Regirock quase que como uma defesa pra caso ele faça o milagre de Cross Switch ele que cera nesse turno. Ele vai querer fazer isso no Regirock provavelmente. A gente se previne disso com essa play aqui. Talvez seja até... Não, porque aí eu vou tá perdendo dois básicos. Não, eu ia falar que talvez fosse até interessante usar a pesquisa. Mas, definitivamente não é. Tamo tranquilo. Tamo na paz. Essa energia talvez fosse até mais inteligente colocar ela em um Regileck, tá? Talvez fosse porque a gente poderia fazer aquele esquema no recuo de novo que eu falei sem ter que achar uma substituição. Mas eu não acho que faça tanta diferença principalmente agora que a gente comprou essa energia luminosa e o Registil passa a ser uma boa opção de ataque. Então acho que a gente tá bem tranquilo. Se ele atacar de chimpal meio que acabou o jogo desde que ele não rode a nossa mão. Só que se ele rodar e não quebrar o estádio a chance de a gente acabar encontrando ali um... Graças a Gift, né? A chance de a gente acabar encontrando o Regidrago bom é bem alta. Será que ele vai vir pro Greninja? Será que ele teria tempo pra fazer isso? Eu acho que não, né? Não, não teria não. Se ele quiser atacar com o Greninja e depois dar dois ataques ainda com o... Iron Hands. Acho que ele não tem tempo de fazer isso, não. Ele tá adiando o Inevitável. Ainda mais com essa energia luminosa na mão agora. É fato que o que ele tá fazendo é adiar o Inevitável. Vamos ver agora. Ah, não. Ele pode tentar vários ataques de Greninja seguidos, né? Verdade. Bom ponto. Mas a gente recua tranquilamente esse Regidigas. Tranquilamente. Ele não vai conseguir nocautear o Regidrago. Então as energias vão continuar em campo. A gente coloca a energia no Regidigas. Usabilidade. Depois de usar a pesquisa de professores pra colocar a energia no descarte. E aí a gente só vai ter que torcer pra achar a Super Vara, né? Porque senão pode ficar um pouquinho chato. Mas ele foi por uma boa estratégia de tentar dar stall. Mas não vai funcionar. Definitivamente não vai funcionar. Eu não queria comprar mais básico, gente. Tá. Tem alguma energia que eu prefiro ligar nesse Regidigas? Que não, né? Qualquer uma dá na mesma. Não, não dá não. Não dá não. Eu prefiro ligar uma básica porque se eu conseguir o carrinho talvez eu possa poupar. Aí, ó. Tá, isso é legal. Duro que aqui com uma vara vamos usar a vara. Eu quero voltar o Regidrago porque o meu provavelmente vai ser nocauteado. Eu não vou voltar o Regirock porque se ele nocautear o meu Regirock eu tenho a pedra. Então eu vou voltar isso aqui, ó. Acho que são os que são mais problemáticos dele nocautear. Aí eu posso ir pro carrinho e aí eu quero usar a habilidade pra deixar um segundo atacante já pronto. Isso aqui eu acho que meio que sela o jogo a não ser que ele vá tentar atacar de Greninja de novo. Se ele fizer a mesma estratégia do Greninja isso aqui pode ser chato. Mas se não a gente deixando esse segundo atacante preparado e por isso que eu não quis ligar a Luminosa eu quis descartar ela eu tenho a certeza de que eu não preciso achar outro básico fazer outra coisa se ele atacar com qualquer coisa que não seja o Greninja resistiu acabou o jogo. Basicamente isso. Fou que parada tranquilo. Não vi uma Super Vara ainda então tenho pouquíssimo medo de tomar Greninja e ele desistiu. Boa partida, hein? Boa partida o deck explodiu o deck foi consistente a gente conseguiu sair de uma situação chata que o cara tentou colocar a gente gostei demais ganhando de um deck meta vamos pra próxima ver se a gente sai com mais uma vitória aqui do vídeo de hoje. Segundo a partida encontrada aqui a gente tem mais uma chance bem considerável de atacar T1 mas assim bem considerável mesmo e estamos enfrentando o Regigigras olha só vai passar, né? Arceus sendo Arceus vamos abrir de balaninho bem na tranquilidade pra dar uma olhada aqui que que tá nos praises aparentemente só um Regigrook tá bom então eu vou pegar o Regigrook naquela mesma estratégia de pegar sempre o que é eu vou acabar descartando tudo, né? pegar sempre a carta que é mais difícil de achar, né? e a partir de agora tanto faz eu gostaria de usar o Regidrago eu vou usar o Regidrago mas eu tenho medo de vir coisa que eu não quero descartar tá de boa ainda Regigigas vamos lá a gente precisa de uma forma de a gente precisa de energia uma forma de descartar a energia e faltou um Pokémon triste vamos só ligar aqui e é isso, né? não consegue nocautear a gente o V-Star consegue, né? a gente tem energia de fogo no descarte a gente já tem o Regidrago aqui pra repor se ele for nocauteado o Regirook pode ser o atacante solução acho que tá de boa tá de boa porque com a Luminos com a Luminosa a gente só precisa achar uma lutadora com isso aqui pra poder atacar com o Regirook agora não mais, né? nossa senhora deprimente deprimente meu Deus do céu quanta energia não nocauteia tá tá ótimo cara aqui eu acho que eu vou ser obrigado a fazer isso pra comprar uma carta possivelmente não quero é vai ser isso se ele atacar né? porque ele pode acabar nem atacando dupla juiz ótimo que eu liguei essa energia na frente meu Deus que delícia nossa não poderia ficar mais feliz tá poderia que comecinho de jogo mequetrefe rapaziada que que é isso que cera vamos abrir de tênis ah não eu quero esse countercatcher eu vou guardar esse countercatcher porque se eu vou começar atacando agora e ele me atacar depois ele sai na frente dos prêmios tá qual que falta? resistiu né? só viu que tem dois óbvio vamos de resistiu eu poderia nesse turno eu não liguei a energia do turno ainda né? mas eu só tenho uma energia aqui então não faz ah nossa pera eu tô com duas especiais agora né? então vou ter que fazer isso aqui ó ainda bem que eu lembrei não eu ia perder o ataque porque a luminosa não tá funcionando então beleza 160 nesse rede gigas maravilhoso porque agora a gente consegue nocautear ele meio que com outro ataque do rede drago mesmo que ele evolua né? a evolução se não me engano tem 300 de vida e o rede rock já tá preparado prontinho pro crime em cima de arceus veastro já que a gente já tem energia lutadora básica na mão então assim ele pode acabar rodando nossa mão de novo tirar essa energia mas do jeito que tá agora a gente não precisa nem do estádio nada a gente simplesmente consegue já atacar garantidamente no próximo turno o rede rock é o que a gente tinha só um eu acho então é interessante tomar cuidado pra atacar com ele a não ser que seja pra causar one hit ali no arceus se for só pra finalizar o rede gigas pode ser um pouco ruim mas se for necessário a gente faz né? beleza nascimento astral o que que ele vai aprontar? porque se ele der alvo no rede rock é bem triste se ele der alvo no rede rock e quebrar o artazon é mais triste ainda esperado faz sentido eu não vou nem usar o artazon porque eu sei que eu não tenho outro rede rock nesse momento então eu preciso achar a vara antes a minha treta aqui é eu posso ligar essa energia lutadora porque aí eu consigo pagar o recuo e atacar com o rede rock se for necessário minha dúvida era fazer isso ou não eu acho que é inteligente fazer tá? olha só super vara volta os dois reges artazon é super inteligente fazer isso? eu acho que não tá gente porque qual que eu tenho na mão? de planta né? eu não acho super inteligente fazer isso porque o meu rede rock vai ter que ficar sem a gift então eu não compro carta se ele for nocauteado mas é é dois prêmios tão bonitinho dando sopa na minha cara que eu não consigo resistir além disso eu vou precisar da super vara pra conseguir outro reg só que se ele atacar com o reg de gigas ah outro reg veio maravilhoso mas se ele atacar com reg de gigas só a energia de planta que eu já tenho na mão é o suficiente pra atacar com o reg de drago então eu acho que valia a pena sim esse risco calculado ou não tão calculado de atacar com o reg de rock nesse turno cara o deck tá rodando lisinho né? não esperava pra ser sincero eu não esperava que o deck fosse rodar tão liso quanto ele tá rodando tá conseguindo sempre os reg sempre a energização bacana gostei trilha não muda nada pra gente inclusive se ele não rodar a nossa mão a gente tá bem em paz né? fazer outro bibarel aumenta a chance dele acabar rodando a nossa mão ele já usou algum apoiador? não né? não aumenta bastante a chance dele rodar a nossa mão e aí pode ser chato uma quinceirinha agora pode atrapalhar legal não foi o que aconteceu nossa tamo muito em paz nós tamo muito tranquilo nesse momento muita coisa energia aqui coloca o reg de rock sabedoria calma ah não não altera muito mas eu só queria olhar pra ver quantas energias eu tinha na mão pra saber quantas eu podia ligar porque aí dependendo do que ele fizer e inclusive o tanto que eu poderia ligar seria duas não seria só isso né? é eu só poderia ligar uma mesmo mas pra eu não ficar preso no caso ele tente dar alvo aqui né? eu tinha que ter energia o suficiente na mão pra poder recuar no próximo turno mas acabou dando certo a gente nocauteia aqui o reg de gigas o reg de rock já tá armadíssimo ali prontinho pra fazer maldade em cima de um arceus e o nosso oponente ainda tem quatro prêmios quatro prêmios é muita coisa pra ele correr atrás o que ele teria que fazer aqui dar alvo no reg de rock eu não sei nem se ele tem como dar alvo no reg de rock e quebrar nossa mão seria o melhor play possível pra ele porque se ele só quebrar nossa mão a gente compra depois sete aqui até ter sete com essa gift a chance da gente conseguir fazer um outro reg de drago e simplesmente atacar com o reg de rock é gigantesca então o ideal pra ele agora é counter catcher nocaute no reg de rock e rodar nossa mão já não foi o que aconteceu né já não foi o que aconteceu a gente tem duas super varas ainda com 24 cartas 23 22 21 a chance acho que tá alta acho que a chance tá bem legal da gente conseguir finalizar nesse turno vamos ver não quero agora começa a ficar chato cara porque eu posso tentar ser agressivo pra ter chance de ganhar nesse turno posso posso mas eu posso acabar ficando muito vulnerável fazendo isso então talvez a melhor coisa que eu faço seja simplesmente bater e talvez ligar uma energia em um dos regs aqui que tem o portal reg eu não tenho certeza disso ainda porque 21 dessas 21 eu preciso achar a vara e uma forma de recuperar o reg de steel eu tenho duas varas dois artas uma bola e duas outras bolas sobrando a chance não é muito grande sabe tem bastante carta no deck ainda eu acho que a melhor coisa que eu faço é atacar porque se der errado além de tudo eu perderia um regidrago ia ser mais uma coisa pra eu ter que achar então eu acho que a melhor coisa nesse momento é ter calma porque beleza por mais que ele coloque outro atacante a gente tem turnos ainda a gente tem mais um turno pra setar o jogo pra nós é um problema agora que a gente precisaria de achar mais uma carta ainda nesse momento a gente precisa achar mais uma carta ainda pra fechar o combo e agora eu acho que eu fiz besteira talvez o melhor fosse ligar a energia aqui fazer o que mais um regid pra eu ter que descartar eu vou precisar da substituição ali de qualquer forma vamos ver o negócio aqui tá tô tentando o crisis punch tá aqui né tá então vambora pesquisa a gente não teria conseguido tá vendo a gente não teria conseguido e agora a gente consegue menos ainda cadê essas varas meu deus cadê essas varas faltou só ela né nem sei se tem alguma nos prêmios não sei se eu fico triste com essa quiseira com a mão que eu tava não pra ser sincero né não chego a ficar triste mas também não tô feliz quantas pesquisas ainda tenho nenhuma é aqui lascou aqui eu preciso de um top deck da TM e não acabou não precisa ser o top deck vai TM TM tudo tá no fundo vamos lá ah e mesmo assim não veio vara mesmo assim não veio a vara deixa eu ver o negócio por desencargo as duas estavam ali ainda nossa a gente tinha muita possibilidade de compra boa e não compramos nada triste né triste tinha muita possibilidade de boas compras aí ó e as varas não vieram fazer o que? acontece dá tempo de mais uma? será que dá tempo de mais uma? vamos pra próxima vale a pena eu gostei de jogar com o deck e essa aqui foi bem esquisitinha não entendi direito ainda o que aconteceu pra ser sincero foi mais azar né vamos mais uma que faz tempo que eu não faço três aqui no canal bora lá terceira e última partida encontrada nosso oponente deu um hooligan e meio que me mostrou que ele é um deck de Rory Moon acho que eu tô tranquilo pra ser sincero pra ser sincero não espero de você lembrei hard da música aqui agora vamos lá bola ninho vamos dar um bizu a gente tem um Red Dragon Prize um Red Lack Prize e só né eu já quero puxar nossa eu não posso eu odeio esse jogo cara não posso puxar o Red Lack quer dizer o Red Dragon por quê? porque o jogo olhou pra mim e falou não vai agora eu posso olha que bagulho bizarro porque aqui além de eu colocar essa energia eu tenho ele pra usar a habilidade depois sempre legal eu já quero fazer isso aqui ó começar a colocar energias diferentes aqui no meu descarte na minha mão pra depois colocar no descarte pra poder atacar com o Red Dragon o mais cedo possível no game cara Rory Moon parece uma boa partida tá ele não troca bem contra a deck de um prêmio uma hora os estádios acabam e o segundo ataque dele não vai ser o bastante pra nocautear os nossos Regis então acho que temos uma boa vantagem além de ter o Red Dragon que causa 240 né a gente não pode esquecer dele e com esse Skokobili em campo a gente tem a possibilidade de countercatcher e nocaute que também nossa é uma vantagem absurda e se você tá gostando terceira gameplay aqui do dia é raro isso acontecer dá um like aí já fazendo um favor você tá até até agora aqui faz o que? meia hora de vídeo? meia hora? 35 minutos? 40? não sei não tenho a menor ideia pra ser sincero uma meia hora vai aqui até agora porque você tá gostando então deixa o seu like se inscreve se você não for inscrito pra ter muito conteúdo de Pokémon aí vídeo quase todo dia quando dá tudo certo todo dia então conto muito com a presença de todos vocês aqui pra apoiar o canal e deixa um comentário dizendo o que você tá achando do deck de Regis muitos Regis vários Regis todos os Regis Regis pra caramba belezinha conto com vocês ó vai essa força aí pra mim o cara tá fazendo aquele turno que Rory Moon gosta e ele usou o Iron Hades mas o Spino foi embora isso é bom isso é bom o Spino foi embora e a nossa energia lutadora já tá no descarte duas coisas boas pra nós infelizmente ele quebrou o nosso estádio ou felizmente porque é um estádio a menos pra conta quanto mais cedo a gente forçar ele a usar o primeiro ataque melhor querendo ou não e ele meio que tem um ataque garantido já agora né porque ele tem a pedra selada ele pode buscar o Energy Switch por exemplo um Dark Pet que eu acho que seria mais sensato nessa situação e o Duro ah não ele nem vai precisar acho o Duro aqui é que tipo assim ele quebra o estádio né então a gente não vai poder usar é chato a energia do turno ele já ligou no Moltres achei que ele tinha usado habilidade nossa aí vacilou hein amigão aí você vacilou legal vacilou bacana de ter baixado essa energia ou ele pretende atacar com o Moltres aí seria bizarro ah tá seria bizarro porque o Moltres se causa dano né então acaba que em algum momento o Red Dragon consegue nocautear ou ele se auto nocauteia depois de dois ataques dois ataques beleza registiu foi pra vala não registiu esse ataque nossa perdão 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 desnecessária essa horrível piada gift eu já ligo e pesquisa vamos ver se a gente consegue não conseguimos hein olha mas se teve uma coisa que a gente não conseguiu foi fazer um setup legal agora vamos baixar registiu vamos dar a bolaninha aqui pra um 3 gigas e a nossa vantagem nesse momento ela se traduz em forma de ele precisa baixar o estádio ou precisa usar o primeiro ataque vou descartar isso pegar uma energia de fogo por quê? porque aqui eu já tenho energia pra atacar ligando na mão no próximo turno eu filtro o deck e também só isso mesmo eu ia falar uma outra coisa mas que não fazia sentido porque eu não vou usar essa vara ainda eu quero guardar a vara pra caso ele nocauteie o registiu ou pra também voltar o rei de drago junto eu ia falar que eu poderia acabar comprando uma carta com o rei de drago mas nada a ver nada a ver nada a ver nada a ver a gente tá dependendo muito dessa gift cara o problema dela dano de ataque se ele usar o primeiro ataque aqui ele ferra a gente do nível nossa meu irmão eu não tinha reparado nisso eu não tinha pensado nisso ele deve tentar cavar o estádio pra não ter que se causar dano mas se ele usar o primeiro ataque não é bom pra nós nesse momento a gente depende muito da gift muito e agora a vantagem que eu falei começa a diluir né a vantagem que eu falei que a gente tinha nessa match ela começa a se despedaçar profundamente vai embora num nível assim meio absurdo mas tá tudo bem energia luminosa vou ligar vai é bom ter ela no descarte com a vara eu quero voltar meus dois reges e aqui vale a pena eu dar alvo em alguma coisa? não vale né talvez vale a pena eu dar alvo no orimão vai e vamos ao portal regi pra trazer um regidrago a gente traz o regidrago porque com ele a gente consegue comprar cartas no próximo turno aqui a gente força ele ou achar duas energias quer dizer uma energia e uma substituição alguma coisa assim pra atacar com o lustrondo ou recuar né só que se ele recuar ele também tem que achar um estádio porque ele não pode usar tá achou achou legal achou bacana será que ele não consegue atacar? se ele não conseguir atacar vai ser muito engraçado mas consegue demais né carrinho tá ainda dá tempo? dá porque meio que a troca é dois pra um né nossa se a gente encaixar um regilec no escocabilia e nocauteando nossa coisa linda de Jesus a gente tem como fazer isso já? as energias que a gente tem aqui? tem tá mas não é necessário ainda nossa isso aqui é muito chato carrinho eu fiz isso aqui pra poder comprar mais cartas pra gente porque a gente tá numa situação bem desagradável cera legal eu não tenho mais resistiu então tem que ser esse aqui e vamos lá Beck agora vai por favor foi? foi né foi demais foi demais e aqui eu pego o regiais tá 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 temos um jogo teremos um jogo diferente do que a oposição pensava teremos um jogo infelizmente não deu pra fazer a play do escocabilia mas a gente não colocou estádio em campo isso pode ser bom pra nós ele deve vir de motres né ele vai pra dois a gente tem que forçar pra ir pra dois ele vai pra um e a gente ganha tá a troca ainda tá justa depende um pouco do que a gente vai comprar pra conseguir ou não fazer a nossa play essa porquê parada é boa pra nós já que ele provavelmente não vai descartar ela a gente voltou a jogar no turno que a gente precisava pra ser bem sincero o que a gente vai precisar achar vai ser substituição a gente só tem mais uma não vai ser fácil então considerando que não vai ser fácil eu tenho que subir o rejelec porque ele é o único que me dá a possibilidade de comprar dois prêmios caso eu tenha que atacar com ele e seria achando o countercatcher e dando ele ali no skokabili então eu sou obrigado a subir o rejelec o duro de subir é que ele não vai conseguir colocar tantas energias em campo eu ia falar que o duro de subir o rejelec é que ele é o único que é vulnerável pro Iron Hands a gente já viu que ele tem energia elétrica mas acho que a essa altura isso não é mais uma preocupação tá bom meu Deus do céu tudo na fé do Poké Stop Stop vai meu Deus por que gente por que por que que meus decks fazem isso comigo cara eu preciso do reje drago né eu consigo atacar não porque não tem onde recuo eu vacilei em algum momento em algum momento eu poderia ter deixado uma energia nesse rejelec tô sentindo isso não vou conseguir puxar na memória agora mas eu sinto que em algum momento eu pude ter deixado energia nesse rejelec pra ele recuar de boa acho que errei acho que fui moleque colocar essas duas aqui colocar essa da mão colocar aqui só né dá pra gente tentar forçar ainda não porque ele não vai descartar o estádio nunca eu falo que daria pra gente tentar forçar um um desempate lá né não calma a gente ainda tem chance porque se ele atacar com isso aqui ele fica na range pro rejelec a gente ainda vai precisar só do countercatcher pra ganhar e uma forma de substituição mas a gente ainda tem chance se ele atacar com o motris a gente ainda tem chance não acho que ele vai fazer mas se ele fizer a gente tem chance porque o motris causa dano nele mesmo nossa mas a gente vai depender da substituição de novo pra isso desespero fragmento agora ele recua né não tem porque ele atacar com o motris por favor deixa eu punir isso deck por favor por favor nunca te pedi nada deixa eu punir essa play errada por favor tá eu começo filtrando deck por favor deck eu tenho o carrinho vamos lá por favor isso ah o countercatcher ah não não tem mais como ah mano faltou o countercatcher ai não que feliz ator só pra ficar bonito no DVD vamos mostrar aqui o que poderia ter sido a play nossa faltou o countercatcher a play seria isso aqui rapaziada ó e aí eu dava algo no skokabili que tem 120 tem fraqueza elétrico aqui tem 40 de vida eu nocautearia os dois infelizmente não rolou faltou o countercatcher ah que triste mano que triste ah um tava nos prêmios também né mas nossa ia ser lindo cara ia ser maravilhoso conseguir esse comeback deck não quis muito nessa né deck realmente não quis muito nessa partida mas tá valendo chegamos perto de ganhar faltou um turno um turninho a mais que o deck tivesse jogado antes teria sido o suficiente pra gente ganhar de Rory Moon deu pra ver que o deck funciona talvez a culpa tenha sido minha tá de naquele em algum momento eu acho que eu tive a oportunidade de deixar o Regilek com uma energia pra poder recuar ele depois eu tenho quase certeza que eu falhei aí mas falta de costume com o deck vocês já devem ter comentado se isso aconteceu com certeza mas é isso gostei muito me diverti muito jogando com o deck dá pra fazer melhoria sim na lista com toda certeza eu senti falta por exemplo da bola pesada de Rissui que eu citei talvez mais uma forma de substituição talvez uma bola de Rissui e uma forma de substituição no lugar dos tênis de caminhada sejam o ideal não sei ainda mas fique à vontade pra pegar o deck modificar o seu belo prazer e é isso tamo junto demais espero que você tenha dado like tenha se inscrito tenha deixado seu comentário porque senão eu vou ficar muito triste tamo junto até a próxima fui